A Capcom tomou uma decisão arriscada. Ela passou o desenvolvimento de Resident Evil Operation Warpon City para outra empresa, a Slant 6, e ela alterou o gênero do título, que virou definitivamente um game de ação. Você controla um membro do esquadrão de segurança da Umbrella, um grupo de infiltração responsável por apagar vestígios da empresa na infecção que dizimou a cidade. É isso aí, agora é a vez de entrar na pele dos vilões. Mas não ache que seu caminho é mais fácil. Além de encarar soldados do governo, os personagens precisam escapar vivos dos ataques de zumbis e outras criaturas mutantes. O resultado poderia ter sido uma revolução na franquia, já que essa era a chance de agradar os veteranos na série e conquistar novos fãs. Mas o produto final pode ter o efeito contrário, já que o título está bem longe daquilo que todos esperavam. Eu vou voltar para isso. Quem é fã de longa data da série vai se sentir em casa. Todas as missões têm uma série de elementos nostálgicos dos jogos anteriores. E não são só os zumbis ou os personagens, mas a própria cidade e seus cenários, como o hospital ou a delegacia. Pode parecer estranho, mas só passear pelo local já é agradável, pois a Islant 6 caprichou na composição e no detalhamento dos cenários. Mas os modos para mais de um jogador são o que há de melhor aqui. As possibilidades de minigames são bem vastas, desde fazer a campanha normal com outras três pessoas, até controlar personagens clássicos da série em um duelo para até oito jogadores. Além de ser fácil montar as salas e encontrar mais desafiantes, jogar acompanhado de pessoas reais é uma experiência muito mais valiosa. Mais um aspecto positivo é a trilha sonora, outra marca registrada da série. As composições estão inspiradas e ajudam a ambientar cada trecho, desde a tela inicial até os momentos de suspense ou ação frenética. Os efeitos também merecem destaque, como o barulho realista dos tiros e granadas. No mesmo caminho estão as animações. Apesar dos gráficos não serem um primor, as cenas em vídeo têm qualidade e mostram grandes movimentos de ação e um ponto de vista diferente sobre o incidente na cidade. Sabe quando você faz algo correndo, com pressa e entrega um produto cheio de erros? Resident Evil Operation Recon City se encaixa aí. É incrível a quantidade de falhas encontradas no cenário e até uma demora na resposta dos botões. Apesar de ter se preocupado com elementos da história e easter eggs de jogos antigos, a Slant 6 vacilou em aspectos mais técnicos. O motor de jogo reciclado da série de guerra sopom tem defeitos que irritam o jogador. O sistema de mira não é confortável, o movimento do personagem não é nada fluido e às vezes até agachar em uma barricada é uma tarefa quase impossível. O sistema de colisão também falha. Se algum inimigo te derrubar, você dificilmente consegue recuperar os sentidos e fugir do local. Além disso, chamar oponentes e aliados de inteligência artificial parece até brincadeira. Os membros do seu time até disparam alguns tiros, usam itens de cura e seguem você por toda a parte, mas não servem para praticamente nada na hora do combate. Nessas horas, é você quem tem que fazer todo o trabalho sujo. Já os inimigos dão trabalho nas dificuldades mais avançadas, mas também são cheios de defeitos. Alguns soldados ficam parados ou passam correndo por você, sem notar sua presença. Outro problema é a apresentação do enredo. O jogo já começa no meio de uma missão e muito pouco é explicado para quem nunca jogou algum Resident Evil. Algumas frases são passadas via texto ou ordens de seu superior, mas isso não basta para explicar uma trama tão complexa e empolgante quanto a da série. Resident Evil Operation Raccoon City é uma marca negativa para a franquia, que acumulou capítulos de qualidade nos últimos anos. Se você jogar sem levar em conta os aspectos nostálgicos, tudo o que sobra é um jogo de tiro bastante limitado e cheio de problemas. A jogabilidade falha, a inteligência artificial mal programada e a falta de explicações para quem não é veterano na série mostram que a Capcom cometeu um erro ao entregar o game nas mãos de outra empresa. Mas ele não é inteiro negativo. Os vários modos multiplayer podem cansar rápido, mas são uma experiência bem melhor do que jogar sozinho. No fim das contas, esse jogo é como um zumbi. Tem quem goste, mas seria bem melhor se ele não se levantasse dos mortos. Não deixe de conferir a análise completa no Baixa Aqui Jogos e até nosso próximo vídeo. Eita, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. Eita, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.